Então galera, trazendo mais um vídeo aqui pra vocês Pra quem não viu os vídeos recentes do Dashwood Dá uma olhada aí, trouxe aí o top 10 sites PTC E todos os outros sites que eu já trouxe aqui no canal Dá uma olhada aí que é show demais galera Dentre eles aí o ADCANEOP, LAVELFALCET, CRYPTOIN Temos aqui o RIDELINK, CRYPTOJUNK, CHOCHOCHO e CHA 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 Dá uma olhada aí nos vídeos recentes porque tem bastante novidades Galera, tô trazendo aqui pra vocês aí o PAIDTAP Ou PAIDTAP, MD papai Vamos aí, mais um site PTC galera E esse aqui ó, tem aí ó, é GANEMOEDAS Você vai poder reivindicar moedas grátis a cada hora, ofertas, visitar sites e muito mais E a gente vai poder tá retirando aí o money galera Tanto para FALCETPAY, quanto para PERFECTMONEY, ASTM PAID, instantaneamente sem mínimo de retirada Olha só isso aí que bacana Então, tem também aí para ANUNCIANTES, certo? Você pode também tá aqui ó, e como para os membros Galera, aqui tem as opções de ASTM também né Você pode anunciar o seu site, o seu blog Tem aqui os pagamentos recentes ó E tem aqui as moedas né Aqui as carteirinhas né, que recebe como eu já mostrei a vocês Para se registrar, tem a opçãozinha aqui de registro O link vai estar aí na descrição Faz o seu velho registro e nós vamos dar de cara aqui com essa interface Então, já aqui de cara na interface nós temos aqui o Kleincoins né Que seria aqui a FALCETPAY, então vamos fazer logo essa FALCETPAY aqui logo de cara Para a gente já conhecer aí como é que funciona aqui a PLATFORM Então aqui a FALCETPAY dele ó, são os segundos que a gente vai ter que tá aguardando os segundos E essa FALCETPAY a gente tem aquele tempo que a gente precisa aí aguardar Galera, já vou pedindo de cara aí a vocês aí que já deixam like Uma meta de 30 likes galera, faça isso aí agora Me dê papai, ajuda o Dacho E também em breve vou estar trazendo uma série de vídeos aí Sobre extensões que ajudam demais a gente aí a tá fazendo short links né Aqueles CAPTA, RECAPTA Dentre eles, esse aqui ó Que eu vou mostrar pra vocês aí como é que funciona Ele mesmo vai resolver automático pra mim Sem eu precisar fazer nada né Sem eu tá quebrando minha cabeça Me estressando, apertando nos quadradinhos que dá erro Dá chocochô e chacachá Não, esse é assim E outros que eu vou estar trazendo aí em breve Mas eu preciso da ajuda de vocês Eu preciso desse like pra gente tá trazendo aí mais conteúdos E vamos uma nossa meta de um Bitcoin grátis Só fazendo falsa de sites PTC e mais Complete CAPTA né Já completei, vou clicar aqui ó E aí Vamos ver aí Qual foi Olha aí galera, vamos ver aqui Quanto que eu faturei Vamos descer aqui Tá aqui Tá aguardando Vou aqui em Hall Win Eu tenho essas chances de estar tirando aí Essas quantidades aí de coins Vou resolver aqui L Captur Noi Soiro Beto E vou apertar aqui Em Hall Win Eu vou apertar aqui Às vezes acontece dele não resolver Aí eu vou ensinar uma estratégia a vocês Que é bem simples Já resolveu aí Hall Win Vamos lá, vamos ver qual foi o number E ganhei aí O mínimo aqui é 10 coins 10 coins A gente vai ter que aguardar algum tempo Para fazer a falsa novamente Só que tem outras opções Aqui de ganhos Que seria Os ptc Olha só Daqui a 2 horas 3 horas É que eu consigo fazer Novamente Certo Então já está aqui no balance O valor que eu ganhei Aqui ó E Arncoin Tem aqui ó PtcAds também Clicando aqui em ptcAds São aqueles velhos anúncios Que a gente já conhece A gente é recompensado aí Por estar Vendo anúncios Por exemplo Esse aqui ó 10 segundos Eu vou estar ganhando aí Um coin Visite Vou apertar em visite Ele vai atualizar Vou apertar aqui Para abrir Deixa eu ver se vai Aqui vai começar A contar Os segundos Né Ó A barrinha Vai carregar Quando fechar a barrinha Completa Aí sim Vai ser válido Aí O meu ptc Eu vou estar faturando aí As coins Ó Carregou Vai aparecer aqui Esse captazinho Ó Qual é a imagem Que difere É essa aqui Ok ó Sucesso Ganhei aí ó Mais um Coin Eu posso voltar aqui Né Que já foi Já foi com sucesso Vamos ver o que aqui tem mais Ó Tem aqui ofertas Né Vocês aí Que gostam De estar resolvendo aí É Fazendo Essas pesquisas E tudo mais Tem também Essa opção aí De ofertas Certo Vamos ver aí Ó Vê que já veio para o meu balance Né Agora eu tô com 11 Com isso Tem aqui ó James Balance Né Eu acho que esse James Balance É para alguma outra coisa Depois eu vou estar trazendo Para mostrar a vocês Aí Certo Vamos ver o que é que tem mais Aqui ó Né As ofertas Né Essas ofertas São creditadinhas Até 48 horas Né Então já é mais Diferente aí Do que esses outros Métodos Money Games Né Também tem aqui ó Essas opções Aqui ó De Money Games Deixa eu clicar pra mostrar a vocês Ó Tem a loteria Tem Game Investment E aquele gamezinho aí Que você vai Eu não recomendo Porque tem as Muitas chances De grande De perder Tem mercado Tem mercado né Referências aí Tem Minig Também E Minim Batchip Você pode estar Ganhando mais aqui E tem aqui as referências Né O referral Você pode estar compartilhando Com os seus amigos Para estar aí ó Também ganhando aí Eu indicando São 10% aí Você pode estar indicando aí Com os seus amigos Galera Então olha só É basicamente Isso Eu vou fazer agora Aqui esses outros PTCs E já volto Para a gente Estar fazendo Já o Withdraw Para estar mostrando A vocês Então agora Já fiz aqui Os PTCs Disponíveis né Agora vamos aqui Na opção de Withdraw Que tem as opções Spy, Faucet Pay Perfect Mona, STM Vou apertar aqui Em Faucet Pay Withdraw Veja que a gente Consegue estar sacando Em TRC20 Então eu vou pegar Aqui a minha carteirinha De TRC20 Tenta É TRC20 Vou copiar Vou voltar A quantidade de coins Que eu tenho aqui É de 16 Deixa eu ver Se coloca assim Aqui ele diz Que 16 Vai dar Essa quantidade Que eu vou estar recebendo Vou colar aqui Minha carteira Vou apertar Em Withdraw Veja que o mínimo É zero né Vamos ver aqui Vamos carregar Você excedeu O limite de saco Sem verificar Sua conta Para ficar Nessa conta Você deve Ficar seu e-mail Na procuração Do site Então Precisa verificar Galera Eu vou verificar Aqui e já volto Então galera Já verifiquei Vocês vão apertar Aqui Em More E a Conta Settings E vai ter A opçãozinha De enviar De enviar o e-mail De enviar o e-mail Então você Vem aqui A conta 7 Envia o e-mail Para você confirmar Depois de confirmado Vamos agora fazer O nosso Withdraw Selecionar aqui Falset Pay Withdraw Selecionar aqui As quantidades Todo que eu quero Vou copiar Aqui a nossa Tether Vou colar Vou apertar Em Withdraw Olha aí O que que é isso Então precisa Aqui 0.0001 Então Eu já tenho Eu já tenho Deixa eu ver se eu colocar Só 16 E vai Withdraw Agora sim Não precisa botar A vírgula Nem ponto não É só o 16 Inteiro aqui Coloquei Já foi enfiado Vamos agora A prova De pagamento De pagamento Galera Use Dex Boar Vamos colocar E vamos aí Ver se está ok Porque aí Já no título Já vai estar Prova de pagamento Então Só tem a opção De receber em tether Vamos ver aí Se já caiu certinho Olha só galera Piedtap Pagou aqui Certinho aí O pagamento Está pagando Então vamos aí Essa daqui Em comparação As outras Que eu trouxe Está pagando pouco Porque no momento Tem pouco ainda De false E de PTCAs E não tem aí Outras opções Como short links Com bônus Tem a false Mas vamos aí Continuar acompanhando Paga na hora E eu vou estar Trazendo mais novidades Em breve Deixa um like Compartilhe E falowras galera Valeu E eu vou estar